Está no ar o programa Empresários em Destaque, oferecimento Autoria Semi Joias. Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Empresários em Destaque. E estamos recebendo hoje uma celebrity, é a Lê Mara, maquiadora e digital influencer. Ela vai falar um pouquinho sobre ela para vocês. Bem-vinda, Lê. Obrigada, Paula. Adorei o convite. Oi gente, eu sou a Lê. Eu sou na realidade tudo, né, Paula? Maquiadora, empresária, digital influencer, o que dá para ser eu sou. Modelo. E a gente vai falar hoje exatamente sobre isso, empreendedorismo visionário, gente. Como é que o empreendedor tem que ter o leque aberto de opção, né? A Lê, antes da gente entrar no tema, eu queria que você falasse um pouquinho para mim sobre as suas origens, sua família, constituição familiar, como que é a sua vida, como que é a Lê Pessoa? Tá, a Lê Pessoa, eu tenho 31 anos. Bebê. Eu sou casada com a Ju, a gente tem a Sofia, né, que é a nossa filha. A minha origem, eu vim de uma família muito simples, muito simples mesmo. Todos CLT, o sonho da minha mãe era que eu fosse carteira registrada. Então, sair um pouco dessa bolha do bater o ponto e não ter carteira assinada foi um processo e um desafio muito grande. tanto para mim, quanto para a aceitação da minha família como empreendedora. E vocês já conseguem observar um padrão, pessoal? Como que é esse esquema? A maioria das pessoas que estão vindo aqui, que são cases de sucesso, passam exatamente por esse processo. Cresceram numa família com uma zona de conforto, aquilo estafou e deu. Vou fazer diferente. Exatamente, eu sempre quis. Mais. Muito legal. E, Alê, sobre a sua formação profissional, para a gente poder começar a entender quem você é e o que você se transformou ao longo do tempo aí, de profissão. Você se formou em quê? Eu sou maquiadora há 12 anos. A maquiagem veio comigo junto com a Sofia, minha filha. Até então eu não tinha uma profissão. Na época eu fazia faculdade de gestão empresarial na FATEC. E fiz a faculdade, fiz a L'Oreal também, que também foi uma outra aba que eu abri na época, depois de maquiagem. Eu vi que maquiador sozinho é muito difícil de se vender, então eu procurei uma especialização em cabelo. Então fiz a L'Oreal, fiz o curso de maquiagem e tem a gestão empresarial também. Teve que agregar alguma coisa para poder fazer aquilo que você queria, basicamente isso. Eu já quero fazer um outro curso aí, que está no meu planejamento para o ano que vem, uma outra forma. Só tem empresário agitado aqui, gente. O pessoal não para. Então você é formada em gestão empresarial. Gestão empresarial. Aí fez um curso de maquiagem. De maquiagem. E o de cabelo também. E daí, a partir disso, você foi para onde? Abriu o seu salão? Não, na realidade, o universo foi me encaminhando, eu fui levada. Meu primeiro emprego registrado, que era o sonho da minha família, foi num salão de beleza como recepcionista. Mas por ter uma origem muito simples, eu nunca tinha ido cortar cabelo em salão nem nada. Eu já tinha muito dom para essa área, mas eu não tinha essa ambição, porque eu não conhecia os salões, que realmente giravam dinheiro. E eu tive a oportunidade, a chance do meu primeiro emprego como recepcionista, ser num salão de beleza muito conceituado da cidade. Então eu falei, olha, dá para ganhar dinheiro. Abriu uma visão diferente do que você tinha. Abriu uma visão. Então, nesse meio tempo eu descobri uma gravidez, no sexto mês, eu tinha três meses para fazer dinheiro. E aí, eu era responsável pela agenda, o olerite da maquiadora caiu no chão e eu peguei. E aí eu falei, 24 mil, vou fazer um curso, né? 24 mil, né? 24 mil fazendo maquiagem e sobrancelha. E ela ganhava isso em 2010. Eu vou começar a repensar minha carreira a partir de agora, né? Porque não tem como. Muito legal. Ô, Alê, e aí a minha próxima pergunta seria como você se descobriu uma empreendedora, mas você me respondeu. Água na bunda. Água na bunda, gente. Necessidade. Necessidade. Teste de gestação, seis meses. Eu preciso daqui três meses ter uma criança, eu recebo 700 reais por mês, não dá nem para comprar a fralda. Não tinha um body. Não tinha um body. E você casou? Bom, na época aí, eu fui contar para minha mãe umas três semanas depois, como se desse para reverter a gravidez. Eu falei, não, talvez aconteça de o bebê sumir. Mas, realmente, demorei. Quando eu contei para minha mãe, eu já estava quase no oitavo mês. É, então. Porque eu estou fazendo as contas. Isso. Porque se você demorou um mês para contar para ela, ela estava nascendo. E aí, eu fiquei tão nervosa que eu entrei em trabalho de parto. E eu não tinha varrinha, eu não tinha nada. É bem trágico comédia. Foi muito bom, foi muito bom. Mas, graças a Deus, ela não veio naquele momento. A minha mãe se desesperou, mas deu tudo certo. Achou que era cólica de rim, mas era um bebê. Era um bebezinho. Eu achei que era gases. Olha que fofo. Muito bacana. Gente, fui casada com o pai da Sophie, uma graça, muito amigo meu até hoje. Mas, realmente, a gente era muito amigo para esse casal. E aí, a gente acabou seguindo caminhos diferentes, mas continuamos uma família, porque ele é uma graça. Acho que isso é o mais importante, acima de tudo, né? A gente vê muito casais que se separam e o pai separa do filho também. Eu falo, meu Deus, o que é que tem a ver, né? Mas, enfim, que o mundo tenha mais... Augusto, o nome dele? Augusto. Tenham mais Augustos por aí, por favor. Alê, então você já me contou como é que foi a sua primeira empresa, né? Não, você contou como é que se descobriu empreendedora. Isso. Bateu o olho no lerite da colega e falou, eu mereço isso. E no dia do parto da Sofia, a moça que estava do meu lado no quarto era professora de maquiagem. Ah, pronto. Ah, mas o universo estava assim, faça curso de maquiagem. Eu saí de lá três meses depois, eu estava fazendo o meu primeiro curso de maquiagem. Sensacional, impactante. E o que é para ser, é, né? E aí, como que nasceu a sua primeira empresa? Tá. Eu passei depois, eu voltei como maquiadora nesse salão em que eu trabalhei. Fez o curso e voltou por cima. Fez o curso e voltei como maquiadora. Isso. Eles são incríveis, são pessoas maravilhosas. Queria agradecer, Neuzinha e Marcelo. Maravilhosas. Trabalhei também em outro salão muito conhecido na cidade, que era o Alisson. E isso me deu um nome muito bom. Porque como eu trabalhei em dois salões muito legais, as pessoas passaram a confiar muito em mim. Mas eu me sentia, eu queria ser mãe também, ao mesmo tempo. E ser mãe trabalhando para alguém é muito complicado. Porque em algum dos aspectos você vai fazer falta. Seja na maternidade ou na empresa. E vem a culpa, eu acho. E vem a culpa. A culpa vem de qualquer forma, né? A paternidade era a culpa. Nossa. Você nasceu e já vem com a culpa. E aí eu decidi que eu abriria meu salão para poder ter mais esse tempo com a Sofia. E realmente, aí eu fiz um salão na minha casa. Comecei com uma salinha pequenininha. E foi desenvolvendo já faz 10 anos. E eu ia perguntar, que ano foi isso? Isso, acho que isso foi em 2013. Era no Parque das Nações? Era no Parque das Nações. Eu fui lá, gente. Foi lá. A Paula está comigo desde o começo. Eu fui nesse salão no Parque das Nações. Muito legal. E a Leia, então, aí do Parque das Nações, o seu salão, você já tinha feito curso de cabelo? Ainda não. Tinha um curso de maquiagem. Era só maquiagem, então. Maquiagem. Tá. Dali, como que foi a expansão? Como que a Leia Mara expandiu? Na época, foi bem próximo da época que eu fiquei com a Ju, né? Que hoje é minha esposa. Já vai fazer 10 anos agora em agosto. Olha, bodas de quê? Não faço ideia. Não faço ideia. Bodas de 10 anos. É só da gente lembrar que já vai fazer alguma coisa, já é um bônus. Parabéns. Obrigada. Criar uma crise no casamento. Não, tudo bem. Ela também não lembra. Mas aí eu convidei ela pra trabalhar comigo, pra ela trabalhar na área administrativa. E eu falei, Ju, eu acho que se você me ajudar aqui dentro, a gente vai conseguir fazer uma máxima maior. Porque começou a vir muitas pessoas na época. Por quê? Como eu fazia gestão empresarial? O que eu pensei? Tem muito salão, muito salão. Então, eu preciso me destacar de alguma forma. Na época que eu fiz, eu fazia cabelos coloridos. Que pra americana era uma grande novidade. Ninguém fazia os cabelos coloridos. Pintei meu cabelo de cor de rosa. Acho que a Paula me conheceu de cabelo de cor de rosa. E foi aí que começou realmente a divulgar o nome. Porque era diferente. Vocês entendem, gente? Por que a pauta da nossa entrevista é empreendedorismo visionário? Isso é visão. Pra competir, sem de repente uma grande qualificação, um berço de ouro. Com pessoas iguais, você tem que ter um diferencial. Você partiu pro cabelo colorido. Pro cabelo colorido. E qual que era a minha intenção? Como eu trabalhei nesses salões muito bons, eu queria levar a qualidade de um salão renomado. Então, sempre priorizei produtos bons, importados. Por mais que meu salão fosse simples e pequeno, meu cliente sempre teve o que tinha de melhor. Então, sempre investi muito nisso. E a diferença? Porque salão tem um a cada esquina. Então, eu precisei pensar em como... Tinha uma criança pra criar, gente. É. E fralda não é barato, né? Não. Eu vou chamar o intervalo rapidinho e a gente já volta pra entender mais como é que é que funciona a visão do empreendedor que é visionário. Estamos apresentando Empresários em Destaque. E a gente já volta pra entender mais como é que funciona a visão do empreendedor que é 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 a TEC PLUS 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 Ela entrou com a parte da gestão E eu entendo perfeitamente isso Porque isso foi uma coisa que eu vivenciei na minha vida Você é muito boa na parte comercial Você é muito ruim na parte administrativa E aí, Alê Como é que aconteceu Que do Neida um dia Eu abro o Instagram e a Alê virou Digital influencer Falei, o que aconteceu, gente? Que eu conheço todo mundo Essa galera, como é que foi isso? Se chama pandemia Água na bunda de novo Parece que vem um aperto Nasce o empreendedor Isso é fantástico 2019 foi quando meu salão girou E realmente eu comecei a lucrar Então foram 5, 6 anos de salão Assim Só investimento Empatando Em 2019 virou Nossa, agora eu lucrei 2020, pandemia Agora acabou Pois será, Alê E aí eu me desesperei Porque eu dependo de eventos Pra maquiar Quem vai fazer maquiagem Pra ficar em casa? Não podia nem sair Não podia sair E foram 3 meses Na época eu senti o que ia acontecer O lockdown Os pacotes de noivas Que eu já tinha fechado Na semana antes do lockdown Eu já lancei com um valor promocional Para as pessoas me pagarem Acho que eu dei 20% de desconto Pra pagamento à vista Então esse dinheiro foi que me manteve Durante a pandemia Porque realmente a gente parou Pra ter um caixa Pra ter um caixa A gente parou A gente parou Eu fiz a última noiva da pandemia Acho que faz uns 6 meses Nossa Porque eram casamentos Antigamente E isso mudou no mercado também Antigamente as noivas Marcavam com 2 anos 1 ano de antecedência Agora eu tenho a noiva Marcando com 1 mês de antecedência Então o mercado de noivas mudou também E o que você associa a isso? Eu acho que por insegurança Porque querendo ou não Cada vez que você tinha que atualizar um contrato Com o fornecedor da área do casamento Elas tinham que pagar uma multa Aconteceu de muitos fornecedores Deixarem de atender Fecharem as portas Não prestarem o serviço Teve falecimentos também Então eu tive noivas que perderam fotógrafos Celebrantes que já estavam tudo pago Perdeu o dinheiro Vai cobrar de quem? Não dá, não dá Então eu acho que isso mudou o aspecto do mercado Antes elas planejavam mais Agora elas estão deixando Estão inseguras Vamos dizer assim Não sabe o que pode acontecer Exatamente Que aspecto ruim, né? Que situação ruim que a pandemia deixou Além de toda a lástima que foi Ainda tem essa caldinha passando entre a gente Sim, eu senti que mudou muito o mercado Então você não pode contar hoje com uma noiva daqui a 6 meses Não Ela vai chegar e falar Olha, eu vou casar Tudo bom, amanhã eu caso Você tem um horário? É tipo assim Oxa, complicado Que gostosinho, né? E aí a lei digital influencer surgiu E como que foi isso? E aí eu me vi assim Sem ter renda Sem cliente Sem cliente Mas eu pensei Na hora que voltar Eu não vou poder, por exemplo Abrir uma loja de roupa Porque eu não tenho esse tempo Porque o salão me consome muito Então eu pensei O que eu posso empreender Que eu consiga fazer dentro da minha casa E poder aliar o salão E foi aí que veio a criação de conteúdo Afinal eu tava com tempo hábil Pra criar muito conteúdo durante a pandemia Não tinha cliente Não tinha cliente Foi muito bom Porque até a minha maquiagem melhorou muito Porque eu maquiava todo tempo Todo tempo Gravava vídeos E aí começou Essa nova carreira Automaquiagem Automaquiagem A gente maquia até a testa Nariz, boca, pescoço Eu me lembro de você fazer uns croquis Fazer uns croquis no braço Eu me lembro Aonde dava eu maquiava Eu maquiai a família inteira Mas pra não perder a mão Pra se especializar Pra não ficar parada Que você sentia que essa necessidade era o que? É porque Quando a gente trabalha com serviço manual Tudo que é artesanal E você deixa de fazer Você retrocede Você nunca vai perder sua técnica Mas quanto mais você faz Melhor você fica Eu sempre falei isso Para as minhas alunas Já dei aula de maquiagem no Senac E eu falava Não adianta te ensinar um delineado E você não treinar É prática É prática Maquiagem é prática Então se eu deixasse Esse tempo todo de pandemia Sem maquiar Eu voltaria uma profissional Muito inferior Do que da onde eu parei Então eu não podia parar de praticar Ia ter um Um underground Assim na sua qualidade Ia dar É Ia diminuir E aí você se descobriu Começou a gravar conteúdo E você punha na internet Essas maquiagens Que você estava fazendo Isso As maquiagens Gravamos conteúdos Com a Ju A Sofia Foi a época Que começou o TikTok também Então eu comecei a pegar Muitas ideias Dos conteúdos do TikTok Teve uma inspiração Sim Sim E trazia também Para o Instagram Mas são públicos Bem diferentes De criação de conteúdo Ah é? Sim Explica um pouquinho Para a gente O TikTok A gente teve três vídeos Que viralizaram lá O TikTok Não tem dois milhões De visualizações Olha O TikTok Ele é uma rede Mais Rápida Engraçada E de conteúdo De baixo valor Então assim Você não precisa criar Um conteúdo Que vá agregar Na vida da pessoa Ela só quer se divertir E a gente está falando Com o público mais jovem Então você está falando De entretenimento Entretenimento Exatamente Você tem que entreter E não precisa Entregar grandes conhecimentos O Instagram É um público Que quer mais conhecimento É um público Que usa a plataforma Até para se formar Ajudar na sua formação Profissional Então se você entrega Um pouco mais de conteúdo Um conteúdo também Mais afetivo Você consegue Ter um público melhor Então a gente tem Uma linear aí Entre diversão E qualidade E qualidade Exatamente O Instagram É um público mais velho Que preza a qualidade E que se monetiza mais No TikTok Eu não imagino Me monetizando Fazendo um vídeo De palhaçada Como que eu vendo lá? Por enquanto Eu não sei Mas o TikTok Ele é uma via Para trazer seguidores Para o Instagram Que é onde eu consigo monetizar Então ele é só um caminho Ele é um caminho Entendi Muito bacana Entender sobre isso Eu, por exemplo Gente, não consumo ainda O TikTok Não tenho aplicativo No meu celular Mas eu recebo muito Vídeo engraçado Quando eu vou ver É da plataforma TikTok Eu não sabia mesmo A diferença de público Foi muito legal Ale, eu vou chamar Um intervalo Que está dando Nosso tempo E já já A gente volta Estamos apresentando Empresários em Destaque Na hora de fazer suas compras Do dia, da semana e do mês Escolha sempre o Supermercado Balan Tudo em gêneros alimentícios DGN, limpeza e utilidades domésticas Dona de casa sabe que economizar E comprar mais barato É no Supermercado Balan Aqui você enche o carrinho Sem esvaziar o bolso E atenção De terça a quinta Tem um hortifruti Do Balan Supermercados Peça pelo WhatsApp 997-6247-24 Balan Supermercado Rua Floriano Peixoto 855 No centro de Santa Bárbara Supermercado Balan Presente no seu dia a dia Qualidade sempre Hoje e amanhã No Supermercado Balan Da prazer e alegria Tomar esportivo todo dia Esportivo faz bem Vem na minha mesa e na sua também O refrigerante do prazer O refrigerante dos amigos Vem comigo também Refrigerante esportivo Textil Canatiba O jeans do momento Sinônimo de inovação E sustentabilidade Fabricado com qualidade E tecnologia Voltamos a apresentar Empresários em Destaque Estamos de volta Hoje a gente está recebendo aqui A Alessandra Amara Maquiadora e digital influencer E ela estava explicando pra gente A diferença de público Do Tik Tok e do Instagram E voltando nesse assunto Ali No Instagram por exemplo Você falou que no Tik Tok É uma linha mais de entretenimento O pessoal quer rir Às vezes acha que um pouco Seve extrair da realidade Isso, isso Distrair a cabeça ali No Instagram Você se especializou em algo Pra ser uma influenciadora digital? Você segue uma linha específica De assunto? Ou fala sobre um tema? Como que funciona? Tá Eu estudei Não fiz nenhum curso Eu comprei muito aqueles cursos Que vendem no Online Online Isso Eu vi um curso interessante Eu comprava E como eu disse O Instagram Ele é uma rede Que você consegue Uma formação legal Então Principalmente maquiagem Hoje em dia maquiagem Você consegue Seguir maquiadoras Que ensinam E se tornar uma maquiadora Então é uma plataforma O YouTube Tá aí pra isso O Instagram também E eu consumi muito Desse conteúdo De como Preser no digital Dentro do próprio Instagram Seguindo meninas Coaches Desse estilo Entendi Sobre minha linha editorial Eu tento seguir uma linha Sempre enquadrada em beleza Então eu faço um planejamento Em cima disso Mas eu ramifico sim Até porque a beleza é extensa, né? Isso Quando a gente fala de beleza Não é um tema só Não é só pele Não é só maquiagem Não é só cabelo É pra mim Eu sou uma pessoa muito É É muito ampla Então falar Multifacetada Multifacetada Então falar só de maquiagem Seria uma coisa que me cansaria Ou só de cabelo Então eu decidi falar sobre beleza Então eu inclui dentro do meu editorial Linha editorial Maquiagem Cabelo Penteado Cuidado Skincare Moda Que é amplo, né? Que é amplo Amplo E o mercado brasileiro de beleza É o quarto maior mundial Sabia Tem muito público Muito Mulherada Gosta muito de se cuidar De saber o que pode melhorar Muito Então acho que você tem um público grande aí É um nicho pra você explorar, né? Exatamente E outra pergunta que eu tinha pra te fazer É o seguinte Se você tem algum método Usa alguma técnica Pra filtrar o que você vai falar Por que eu te pergunto isso? A gente tá cansado de ver aí Os absurdos também em redes sociais Sim E de repente a sua profissão hoje Ela é banalizada por alguns Como fútil Fútil Ou desnecessária Por essa falta de qualidade Ou comprometimento na entrega do conteúdo, né? Sim A Alemar, a digital influencer Como que ela funciona? Ela tem um filtro Do que ela expõe Do que ela vende Do que ela associa à imagem dela? Tem Ou é qualquer coisa? Não, tem O que paga mais? Não, tenho Eu já Joguinho Eu não divulgo Já me fizeram propostas Muito interessantes Joguinho Gente, isso é uma febre É Eles pagam dólar por visualização Vou estar repensando o assunto Só que O que acontece? A Alessandra Influenciadora Ela tá muito ligada A Alessandra Dona do estúdio dela Maquiadora Maquiadora E eu sempre prezei pro estúdio Muita qualidade Se eu vender aqui Na influenciadora Coisas de baixa qualidade Ou que eu não acredito Ou que eu sei que serão prejudiciais Pros meus seguidores Quem vai perder também É a Alessandra empreendedora Você queima o seu estúdio? Eu queimo o meu estúdio Entendi Então, eu acho que Aí já entra a mim assim O que eu acredito pra vida Valor moral Valor moral Eu acho que Tudo que a gente não deseja pro outro Eu não Por que eu vou vender algo Que eu não gosto Eu já aconteceu de me mandarem coisas Pra fazer publi E não gostei Eu paguei Eu falei Olha, eu vou te pagar Porque eu não vou divulgar isso Entendi Então, eu faço essa filtragem mesmo Não posto qualquer coisa Eu só fecho uma publi Por exemplo Se eu realmente gosto do local Isso é muito interessante Olha Anota o arroba dela Porque é uma pessoa incrível Fantástica E ter esse filtro Ter essa preocupação Gera venda Gera venda Gera credibilidade Credibilidade Confiança Às vezes Eu sou uma micro influenciadora Mas eu tenho Eu tenho uma venda Um resultado de venda Muito grande Pros meus patrocinadores Por quê? Porque eu tenho essa credibilidade A partir do momento Que eu perco minha credibilidade Eu não vendo mais Seu nome foi pro saco Já foi Então eu consigo vender produtos De 8 mil reais Da pessoa fechar 4 ou 8 mil reais No mês comigo E é um valor alto Com certeza Então isso é muito importante Valor agregado Você diz Exatamente Pra eu conseguir monetizar aqui E conseguir também Ter essa confiança Do meu público De que eu não vou vender Algo ruim Eu vi que você está Com parcerias grandes Inclusive na Cultivoli Shop E legal Eu fico super feliz por você E eu consumo O seu conteúdo Por isso que eu tenho Tranquilidade De te colocar aqui Pra motivar Essa galera que está lá E ainda não sabe O que quer Ou pra onde vai A gente está trazendo Exemplos de sucesso Ale Agora eu tenho uma pergunta Assim Não leve pro cunho pessoal Mas eu não posso Deixar de falar isso Pra um influencer A exposição Que a profissão te traz Como é que você lida Com isso? Porque nem tudo É elogio Não, nem tudo é elogio Eu já recebi hate Sim E eu acho o hate Maravilhoso Porque ele engaja Tanto o hate Quanto quem te ama São pessoas que te engajam Só que quem te odeia Te engaja mais Eu acho que por ser Te acompanha mais tempo Muito mais tempo Eu acho que por ser mais velha Ter uma cabeça mais madura Eu lido bem com isso Eu sei que não é fácil Principalmente quando o hate Por exemplo Paula Se eu falasse mais Sobre a minha formação familiar LGBT Todos os meus conteúdos LGBTs Eles viralizam Mas aí vem o hate Em cima da minha família Da Sofia E da Ju Então eu não pago Pra ver isso Eu prefiro Manter na beleza E um passinho de cada vez Do que gerar Um grande conteúdo Só que isso me machuca Então vamos pensar assim O Pink Money É rentável Muito gente Muito Porém vai ter mais gente Sofrendo E não é só dinheiro no bolso Que você faz Exatamente Teve um vídeo nosso Que passou na Microsoft Que é um da Sofia Tá até fixo no meu perfil Ele é lindo Ele é lindo Falando sobre criação Qual que é a diferença De uma criança criada Por duas mães E tem muito amor E a Microsoft Usou ele pra mostrar E foi muito legal Nossa Só que Eu tive carinhas de vômito Ai que absurdo Fazer isso com uma criança Então ver a minha filha Levando hate Aí eu não consigo Então eu preferi Ir por outro caminho Eu como mãe Me arrepia Porque eu acho que eu teria A mesma postura que você Né Nela não Nela não Pode vir Não tem problema Eu não ligo Legal Só traz acho que Mais credibilidade ainda Pra você E sobre o futuro O que você acha Que vai acontecer Com essa profissão Com a profissão do influencer No futuro Como você vê ela acontecendo Eu acho ela mais ampla Mais pessoas vão entrar Só que também vai se exigir Mais qualidade Hoje em dia A gente tem muitos Influenciadores Mas com um conteúdo De baixa qualidade E hoje em dia Gente É o que eu falo Eu gosto até de falar Que eu sou criadora de conteúdo Porque eu tiro Hoje uma empresa Ela não precisa Ah eu tenho dificuldade De criar conteúdo Pra minha empresa O criador de conteúdo Ele é pra isso Então Você tendo Esse tipo de responsabilidade Você tira aquele peso Dos números Então hoje em dia As empresas Grandes empresas Preferem criadores De conteúdos Com baixo número Mas com uma criação Muito criativa E produtiva Do que Às vezes Muitos números Mas que não reverte Mais conteúdo Do que o seguidor Isso Hoje em dia A gente percebe Que número Ele No fim É tudo venda Só o seguidor Só o seguidor O seguidor é ótimo É bom Mas só o seguidor Não gera venda Agora se você tem Um público engajado Mesmo que pequeno Ele gera mais venda Do que você está dentro Do funil Você já está falando Você já está filtrando Você abordando isso Eu lembrei de um case Eu estou fazendo um curso Na escola card Inclusive E o cara contratou A Nicole Balls E ela pediu 35 mil reais Em enxoval Porque ele tem Uma empresa grande De enxoval E aí ele falou Bom, a Nicole Balls Eu vou investir Porque ela vai vender Horrores Não saiu 2 mil reais de venda Porque a Nicole Balls É nicho Ela vende O corpo bonito Ela é engraçada Mas ela não vai vender Enxoval Então Como que uma empresa Desse porte Erra assim no marketing Porque as empresas Não estão preparadas Para trabalhar Com influenciadores E por isso Elas acabam se frustrando Muito com a nossa área Quem que é o profissional Que busca o influenciador E filtra O nicho Que ele está atuando É o responsável Do marketing Da empresa Então gente Bora Especializar essa galera Do marketing aí Para acertar Porque é um investimento Grande que você faz Mas se você tiver Que nem Uma influenciadora De 16 mil 900 Que é o meu caso Consegue vender 4 serviços Em um mês De 8 mil reais Sem muito valor E a Nicole Balls Não consegue vender 2 mil de enxoval De lençol De alta qualidade Por quê? Não é que eu sou melhor Nem ela é melhor É porque O nicho Ela não está falando Com a dona de casa Não Se eu tentar vender Uma bola de futebol Eu não vou conseguir Meu público não consome Bola de futebol Por isso Que é a importância De você filtrar Também as publics Que você vai fazer Porque você está gerando Com a expectativa Da pessoa que vai te contratar Então olha Uma profissional Aqui zímia Para a área da beleza Você viu que o nicho Criar essa confiança Se esse laço Com seus seguidores Também dá certo Então não desista Eu sei que é difícil Que vai adorar Que vai adorar conhecer O seu trabalho Assim como eu amo Bom, então o pessoal Aqui da região Meu estúdio fica Em Americana No Terra América A gente atende Bastante a região Aqui de Americana Santa Bárbara Nova Odessa Sumaré Campinas Virascaba A gente trabalha muito Com noivas Somos especializados Em noivas E para me encontrar No Instagram É o Arroba Ale Mara Sampaio Vai lá seguir Muito obrigada Pessoal Pela sua audiência Espero vocês Na próxima semana Obrigada Ale Obrigada Por doar seu tempo Você é maravilhosa Beijo gente Tchau